Fala comigo rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos jogos do dia 1º de junho de 2021, terça-feira, só que antes, o de praxe se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho, dá essa força aí pra gente estar iniciando no YouTube tá legal? Conto muito com a sua ajuda, ó, se você também quiser entrar no grupo do Telegram, link tá na descrição então é isso, já vamos logo, é pouco jogo, sem mais de longas, bora para o vídeo Bom rapaziada, terça-feira a gente tem pouquíssimos jogos, bem menos do que hoje, que é segunda então, se você não se sentir à vontade pra fazer, pô, se você de repente não conhecer os times, quiser ficar de fora cara, aqui você decide, ah, mas eu já folguei hoje, folga hoje, folga amanhã também porque nesse trabalho aqui, quem decide é você, você faz seu horário, você faz tudo quem manda é você, beleza? A minha função aqui é só tentar trazer os melhores jogos pra gente estar todo dia no mercado Bom, já vamos logo aqui pela Austrália, jogo 6 horas da manhã Austrália que é sempre marcado por over, todo over que a gente tem colocado aqui no canal, a gente tem acertado mas, esse jogo aqui é o jogo que eu coloco a vitória do Mariners, tá? O Newcastle Jet vem em uma fase horrorosa, ó, dos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum, perdeu 4 vou mostrar a classificação, o Newcastle é o Lanterna, uma campanha horrorosa, ó, 14 pontos apenas em 23 rodadas então, analisando isso, eu entro sim na vitória, porque essa vitória vai pagar mais do que os gols é claro que, se você quiser ficar no safe, safezada, aquele over 1,5, ambas marcam que sempre bate na Austrália indo agora para a série B, temos o jogo do Operário contra o Guarani esse jogo aqui eu vou ficar de fora, só vou falar que se o Operário jogar igual que o jogo contra o Vasco vai atropelar o Guarani, que o Guarani não tá ganhando de ninguém mas, início de série B, é sempre rodadas complicadas, é sempre rodadas que podem trazer pegadinha pra gente Guarani é um time que tem camisa, tem história, então, eu vou ficar de fora, tá? acredito que o Operário seja favorito por jogar em casa e pelo que demonstrou contra o Vasco mas, rapaziada, safezada aqui, tá? O máximo que a gente poderia colocar é menos de 3 gols e meio por serem duas equipes under bom, indo agora para a Copa do Brasil, temos um jogo aqui interessante que é Vila Nova contra o Bahia tome muito cuidado porque a gente ainda não tem precificação ainda da Copa do Brasil acredito que o Bahia vai vir como favorito, porra, o Bahia meteu 3x0 no Santos agora tá empolgado, fiz 3 gols em 7 minutos, se não me engano foi num espaço muito curto de tempo tá empolgado, vai jogar em cima, mas Vila Nova é um time muito chato tava olhando o jogo do Vila Nova contra o Botafogo claro que o Botafogo é um time ruim, mas Vila Nova, porra, tinha que fazer aquele jogo troncado aquele jogo chato, fez uma boa campanha no estadual então, se eu fosse fazer alguma coisa nessa parte daqui eu colocaria um under 3,5 acredito que não vai ser uma partida com muitos gols porque o Bahia nessa temporada não tem feito muitos gols fora de casa o Vila Nova, ele já é um time under porra, primeiro jogo, acho que vai ser um jogo mais estudado então, acredito que um menos de 3 gols e meio será o mais safe dessa partida indo para o jogo Cianorte-Santos Santos é favorito? é, mas eu não cravo essa vitória do Santos Santos tá numa fase horrorosa parece que tudo que ele faz dá errado então, tome muito cuidado é claro que o Santos, ele precisa, porra, explorar esse jogo vai jogar com o time da 4ª Divisão ele não tem outra opção no CVC principalmente depois desse fiasco contra o Bahia e fiasco na Libertadores ele vai jogar em cima, ele vai buscar gols e pra mim, isso é um jogo de gols over um e meio o Santos tá com uma zaga muito fraca pode ser que nessa de ali pra cima acabar tomando o contra-ataque do Cianorte que é um time bem chatinho pelo menos pelo que eu vi no estadual tem time, porra, tem time faz um joguinho bem chato então, tem tudo pra gente ver over um e meio, tá? pode ser que o Santos meta uma goleada pô, cala em minha boca falar que tá vivo, não sei o que meta a goleada então, pra gente tá ótimo também que a gente vai buscar gols over um e meio não coloco ambas marcas aqui não terceiro jogo que a gente tem da Copa do Brasil é o 4 de julho contra São Paulo São Paulo não ganhou do Fluminense porém, fez uma campanha bem legal na Libertadores foi campeão paulista tem tudo pra ganhar esse jogo a situação é acredito que o São Paulo vá com um time misto por ser o primeiro jogo pelo fato do 4 de julho ser um time bem inferior porra, ele não ganhou a primeira rodada do Brasileiro ele vai dar uma focada na segunda rodada ele vai dar uma focada na segunda rodada então, acredito que ele vá com um time misto mas, time misto do São Paulo é mais do que o suficiente pra gente buscar essa vitória eu cravo sim essa vitória do São Paulo nessa partida ah, mas vai entrar o Luciano porra, que é reserva ah, vai entrar de repente o Benítez que não jogou o primeiro jogo então, independente do time que São Paulo for a gente tem tudo para buscar a vitória do São Paulo e agora pra finalizar o jogo do Vascão cara, o Vasco é ruim? é mas, eu cravo essa vitória do Vasco sim sem clubismo contra o Operário eu não cravei falei que o Vasco era favorito mas não cravei essa aqui eu vou cravar porque o Vasco teve sorte o Vasco pegou o Cabo Friense que é um time que, porra que já joga o campeonato estadual foi um time que jogou muito mal o Carioca ficou bem abaixo do Vasco não conseguiu nem para aquele torneio dos renegados lá que o Vasco ganhou da Taça Rio então, analisando que o Vasco teve essa sorte vai jogar no Rio de Janeiro contra o time mais fraco não vai nem se desgastar com viagem o Vasco tem sim tudo para ganhar o Vasco está na segunda divisão ele precisa focar nessa Copa do Brasil até por causa do dinheiro cada vez que o time vai se classificando porra, é um dinheirinho legal quem entra na conta então, eu cravo sim essa vitória do Vasco bom rapaziada fechamos a nossa terça de jogos pouquíssimos jogos a gente entende se você quiser ficar de fora não quiser participar do mercado deixar para um dia melhor mas, eu vejo sim com bons olhos essa Copa do Brasil acho que vai ter uma boa oportunidade para a gente buscar bom, não esqueça de fazer gestão de banca então é isso tamo junto muita fé bora pra cima e até a próxima